A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou muito bem, graças a Deus. Muito bem sumida também, confesso. Estive viajando a trabalho e não consegui gravar para vocês essa semana. Estava com saudades e hoje vamos matar essa saudade. Um assunto não muito bom, mas que vai tirar dúvida de muitas pessoas. Como lidar com o repúdio? Bom, eu já falei para vocês que todos os desertos têm as suas peculiaridades. A maioria muito parecida entre si. Muito. O que acontece? O que diferencia um deserto do outro? Como a pessoa lida com a situação? Como a pessoa lida com o repúdio? Como a pessoa se posiciona no deserto? Muitas pessoas falam para mim, Sol, eu não consigo até hoje lidar com o repúdio do meu marido ou da minha esposa. Eu não entendo esse ódio que a pessoa tem de mim, eu não consigo entender. Muitas vezes eu falo além da conta, falo além do que eu deveria falar. E tem outras pessoas que sofrem muito ainda pelo repúdio, sofrem ainda muito pelo abandono e se calam, se entristecem. E vem depressão, vem problemas de saúde, como a gente sabe. Então, como lidar com o repúdio? Gente, quem está aqui ouvindo esse áudio sabe o que é um repúdio. Sabe o que é lidar com o abandono, sabe o que é lidar com tristezas. As pessoas sabem. Só que tem umas que sofrem demais ainda. Às vezes o deserto está até longo demais. E a pessoa está sofrendo, parece que desde o início. Está ali naquela primeira fase. Bom, o que eu tenho a dizer para vocês é que a gente dá conta dos nossos atos. A gente não pode mudar a outra pessoa. Quem muda é Deus. Quem transforma um coração é Deus. Então, como você lida com esse repúdio? Finge que não é com você. Só você está ficando louca. Não, finge que não é com você. O que eu fazia? Quando eu via meu esposo transformado. Transformado não, né? Transtornado. Porque não era nem transformado naquela coisa ruim, né? Que a gente conhece muito bem. Quando ele estava transtornado. Eu simplesmente olhava para ele. Orava em pensamento. Falava, Senhor, esse não é meu esposo. Esse jamais é o meu esposo. Ele está passando por uma tribulação e não é meu esposo. Então, todas as ofensas que tinham ou tudo que ele ia falar, para mim, entrava no ouvido e saía pelo outro. No início, eu sofria demais. Só que, com o passar do tempo, eu consegui diferenciar quando era ele que falava ou quando era o inimigo que me atacava através dele. Eu consegui discernir exatamente o que o inimigo queria fazer comigo. Um tapete para ele pisar. E eu comecei a olhar para o meu marido e pensar. Não, não é ele. Não é ele que fala. Não é ele que estava falando. E ele falando comigo ali, né? Cara a cara. Às vezes, alguma discussão. Porque, assim, quando a pessoa está transtornada, quando a pessoa está opressa, muitas vezes ela nem lembra depois do que ela falou. Estou dizendo que ela tem amnésia, tá, gente? Mas os atos que ela faz é tão diferente do que a pessoa é, que depois ela nem entende como é que ela falou. Então, no meu caso, quando meu esposo falava alguma coisa ou me tratava mal, o que eu fazia? Eu orava. Eu falava, Senhor, toma conta. Tenho certeza que não é ele. Não é meu esposo. Porque esse não é o esposo que eu conheci. Esse não é o esposo que morava comigo. Esse não é o esposo que se deitava comigo. Não é. E eu comecei a orar para o Senhor, libertar ele de tudo isso. Então, eu lidei com o repúdio através da oração. Então, para ele primeiro, para ele ficar bem, para o Senhor libertá-lo, para ele conhecer esse Jesus maravilhoso, frente a frente, cara a cara, eu orava por isso. Chegou um tempo que eu orava para a minha pessoa, como eu conseguiria lidar com o tamanho desprezo. Porque muitas vezes não são nem as palavras. Mas o desprezo da pessoa simplesmente dizer que você não existe mais na vida dela, isso aí é dolorido. Muito mais, às vezes, que um xingamento. Ou uma discussão, ou uma palavra dura. Então, assim, lidar com o desprezo da outra é horrível. É aquela coisa. Nossa, mas nós formávamos uma família até um tempo atrás. E parece que a pessoa simplesmente esqueceu de tudo. O manual dela não existe seu nome, está arriscado. E ela segue a vida dela. E a gente não consegue entender isso. Eu até gravei um áudio recentemente falando sobre isso. Como entender? É difícil entender. A pessoa tem que estar muito fora de si para fazer o que faz. Mas a maneira como que você lida com o desprezo, a maneira como você lida com o repúdio faz a diferença. Para o seu esposo, para a sua esposa? Não, para você. Eu estive em São Paulo. Vocês sabem, estive em São Paulo fazendo escala. Aí me encontrei com algumas pessoas que estão passando por isso. E eu falei o seguinte. Ore. Busque por você. Para você estar bem. Porque muitas vezes a gente busca pelo outro. Senhor, liberta o outro. Senhor, faça a obra na vida do meu marido. Faça a obra na vida do esposo. Só que você está morrendo. E nós não podemos morrer no meio do caminho. Então, primeiramente, você ora para você. Para você ficar bem. Por isso que quantas vezes eu falo para vocês. Gente, está chegando o sábado. Realmente está chegando. Olha aí, gravei na sexta. Estou gravando aqui na sexta agora. E amanhã é sábado. Então, assim. Faça as coisas para você. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas para o outro ver que a gente mudou. Para o outro ver que a gente está bem. E por dentro a gente está arrebentado. Então, faça tudo para que você fique bem. Seja egoísta nessa parte. Porque a gente é tão amorosa nas outras. Vamos ser egoístas nessa parte. Vamos cuidar da gente. Eu vou cuidar de mim. Eu vou me arrumar para mim. Para Deus. Para que eu fique bem. A partir do momento que você começa a ficar bem. Você começa a olhar a sua situação de forma diferente. Então, como você lida com o repúdio de alguém que você ama. De alguém que você busca. Simplesmente olhando para ele e dizendo. Não é a pessoa com a qual me apaixonei. Com a qual fizemos planos. Não é. Coloque essa pessoa. Não é. Não é. Pode ter certeza que não é. E comece a orar. Para o Senhor transformá-lo. Orar para que você fique bem primeiramente. E orar para o Senhor transformá-lo. Transformá-lo. Eu conversando. Com essas pessoas. Lá em São Paulo. Eu disse o seguinte. Muitas vezes a gente acredita no que o inimigo fala para a gente. Que a pessoa foi embora. Não vai voltar mais. E que a pessoa está vivendo uma nova vida. E você não encaixa mais naquela vida. A gente acredita que o outro está feliz. Muitas vezes nem está. Muitas vezes estão em uma felicidade enganosa. A gente acredita que a nossa vida se resume ao fracasso. A gente começa a acreditar nessas falácias. A gente começa a acreditar nesse engano. Só que é mentira. É mentira. Porque você é muito especial. Muito mesmo. E você não merece estar passando por essa situação que você está passando. Mas por que você está passando por isso? Porque eu estou permitindo que o inimigo aponte para mim e fale todas essas coisas. Eu estou acreditando no que o inimigo diz. Começa a acreditar naquilo que o Senhor diz para você. Vou restaurar. Vou fazer. Gente, hoje o milagre aconteceu. Três anos de deserto. Três anos de deserto, gente. Não é pouca coisa, né? A gente sabe que três anos a pessoa que está ali buscando é muita coisa. Ainda mais um homem. E aconteceu um milagre na vida do nosso amigo Leonardo. Eu confesso que quando ele me chamou para contar que o casamento dele tinha sido restaurado, eu chorei. De alegria. De alegria. Porque muitas vezes as pessoas falam, só eu quase não vejo testemunho de homem. Homem realmente escreve menos testemunho que as mulheres, tá? Os homens são assim. Eles buscam restauração. Quando restaura, eles não escrevem. Mas a felicidade da gente saber que uma família foi restaurada é maravilhoso. Só que o Leonardo, ele vai escrever testemunho, né? Porque eu tenho que bater nele. Ele vai escrever o testemunho dele. Mas eu quero dizer para vocês que Deus faz a mulher dele. Queria ver qualquer pessoa, menos ele, né? Queria ver até o Dunha. A gente não fala assim, quer ver o Dunha, mas não quer me ver. Era a esposa dele. Não tinha a menor chance da volta. E o Senhor restaurou. E no áudio que ela mandou para a irmã dele, ela falava que todas as pessoas que ela se relacionou depois do término, que ela tentou, né? Reconstruir a vida e tal, namorando outras pessoas. Toda pessoa que ela se relacionou, ela buscava algo do Leonardo nessa pessoa. E não encontrava. Ela se frustrava. E ela pensava nele. E ele orando por ela. Gente, ninguém fica feliz 24 horas, não. Você está pensando que seu marido está feliz? Não está. Está pensando que sua esposa está feliz? Não está, não. Toda felicidade é enganosa. Quando a pessoa está no caminho errado, toda felicidade é enganosa. E daí, o que aconteceu? Ela, né? Tinha vontade de falar com ele, mas por tudo, né? Ah, eu fui longe demais. Não tem como voltar atrás, né? Não dá pra eu pedir pra voltar. E ela começou a tocar a vida e cada vez se decepcionando mais, se decepcionando mais. Isso em três anos, gente. Não são três dias? São três anos. E o medo da mãe não aceitar, né? Então, por conta de várias situações, o medo da mãe não aceitar. Então, fica com medo dos familiares, né? O que vão falar? O que vão deixar de falar? Será que tem, né? Muitas vezes a pessoa até mora junto com a mãe, não tem onde ficar, que era o caso dela. E o que o senhor fez? Colocou tudo perfeitamente. Chegou uma hora que a mãe falou, você não acha que você está quebrando a cabeça demais? Você não quer repensar no teu casamento? Gente, se isso não é Deus, eu não sei o que é. Me fala. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Três anos de deserto. Não são três dias. Um homem buscando a restauração. Muitas vezes não querendo buscar, mas quando eu olhava o filho, falava, vou buscar. Vou buscar. Pelo meu filho. Porque o filho perguntava, pai, por que você não vai pra casa? Né? Então, assim, o que nos move a buscar a restauração é a união. É o amor. É querer a família unida, novamente. O que nos motiva, além do amor, além do sentido da família, são os filhos, né? E muitos que não têm filhos, o que motiva é querer ter uma família realmente. Então, você saber lidar com o repúdio, com a mágoa, com o rancor, principalmente aquilo que está dentro de você, já é uma vitória. Então, eu conversando com esse pessoal em São Paulo, eu falei, busque pra você ficar bem, porque ninguém merece morrer sofrendo, pensando todos os dias, sem paz no coração, né? Uma restauração do casamento e a outra pessoa já vivendo lá, né? Da forma que vive com outra pessoa, aí é complicado. Então, a gente tem que fazer de tudo pra gente ficar bem. Não importa se a gente tá certo, né? O que importa é que a gente esteja em paz. Em paz verdadeiramente. Não aquela paz. A pessoa fala, não, tô bem. Nossa, quantas vezes no início falava, não, tô ótima. Mentira, acabada por dentro. E você acha que os familiares não percebem, percebem. No fundo, eles percebem, né? Então, a gente tem que procurar atravessar esse deserto de uma forma que a gente fique bem. Porque atravessar o deserto que já é tão difícil, estando ruim, a gente morre pelo caminho. É isso que eu falo. Então, procure ficar bem. Fica bem com você. Saiba que Deus tá cuidando, Deus tá trabalhando. E essa restauração do nosso amigo foi no de repente. Não foi algo, ah, né? Aconteceu. Não, ela procurou ele. Foi no de repente. Vocês vão ler o testemunho. Não sei se vai mandar por áudio ou pelo texto pra gente postar no blog. Vocês vão ler. É um testemunho maravilhoso. Em que a mão do Senhor esteve todo momento presente. A mão do Senhor foi aquele que auxiliou, que cuidou, que muitas vezes enxugou lágrimas. Mas esteve presente. Então, não pense que você está só. Você não está só. Deus está o tempo todo com você. Lida com esse repúdio de forma diferente. Se o outro jogar pedra, dê amor. Se o outro te ofender, se cale. Nem tudo, nem tudo é motivo pra retrucar. Eu sempre falo, não seja tapete do diabo, né? Ser tapete do diabo é, muitas vezes, aceitar humilhações que o inimigo tá esfregando tua cara lá no tapete e você tá aceitando. Aí é diferente, né? Mas se você está no teu canto, se você está ali sem provocar nada, fica em paz, né? Fica em paz, porque o Senhor quer a sua paz. Eu sempre falo assim, que quando você só deixa o outro fazer com você, é aquilo que você permite. Se alguém te ofende ou te trata mal, é porque você está permitindo. Se cale, né? Se alguém, se for um xingamento, alguma coisa, você fala, olha, vamos parar por aqui. A gente não precisa fazer isso, a gente não precisa se maltratar dessa forma. Se a pessoa continuar, vira as costas. Muitas vezes a gente aceita migalhas pra ficar na relação ali, pra ter motivo pra conversar. A gente não aceita isso, não. Se cale. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Agora, quando você precisar falar, tratar, algum assunto, trate. Não fuja. Muitas vezes tem pessoas se escondendo, com medo do marido pedir um divórcio, do marido falar alguma coisa. Não, gente. Ali, se a pessoa quer conversar com você, converse, né? Fale o que tem que falar, né? De forma sempre serena, sereno. Se não puder falar no momento, tá muito ruim, ore pro Senhor, o Senhor vai preparar o momento. Mas não fica sofrendo da forma que você tá sofrendo, né? Dê um basta nisso. Você tem o poder de dar um basta nessa situação. Não queira passar todo o deserto morrendo, né? Se esvaindo aos poucos, não. Eu vou passar esse deserto dando glória a Deus, sabendo que o Senhor é aquele que me socorre, é aquele que me dá a luz no caminhar da noite e o sol durante a manhã. Com muitas sombras. O deserto tem muitas sombras. O deserto tem muito oásis, tá? No meu deserto eu passei vários oásis. E eu tenho absoluta certeza, se eu não passasse, talvez eu não continuaria. Porque cada parada era uma água que eu tomava, era um descanso que eu tinha. Então, deixe ser cuidado por Deus, deixe ser cuidado por Deus. Quando você pensar no desprezo, ai, meu esposo tá me desprezando. Desprezo, pensa, não é ele. Não é ele. Não é esse que eu conheci. Não é esse. Ah, mas eles sempre falam, né? Os que foram embora, que repudiaram, falam, não, hoje eu sou uma nova pessoa. Daí você, na sua mente, fala também. Eu também sou. Hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. E eu creio no poder de Deus. Simplesmente. Não precisa falar pra outra pessoa. Tem gente que é até irritante, né? Aquela pessoa irritante. O marido fala, ah, então, não quero mais. Ah, mas Deus vai restaurar, Deus vai fazer. Fica irritando a pessoa. Não precisa falar, gente. Só ora. Não, mas o Deus que eu sirvo, não. O Deus que eu sirvo vai restaurar. O Deus que não sei o quê, e fala de Deus, e manda mensagem da Bíblia, e manda, a pessoa bloqueia, manda e-mail com testemunho. Gente, não precisa. Ore, entregue para o Senhor. Busque pra você, e o Senhor tudo fará. Ai, só, mas eu não tenho que orar mais pelo meu marido? Estou acabando de dizer, ore. Mas não precisa orar nele, falar pra ele, né? Ore pra Deus. É o Senhor que faz. É o Senhor que restaura. Então, pense nisso, né? Veja como você está passando esse deserto. Se você está passando por um sofrimento ad eternum, ou se você está passando dando glórias a Deus. Como lidar com repúdio? Simplesmente não o reconhecendo. Não, não é meu esposo, não é minha esposa. Não, esse daí, ó, esse daí é um desconhecido. Esse eu não quero. Desse jeito eu não quero, Senhor. E vai orando, e o Senhor vai fazendo, e o milagre vai acontecendo. Gente, eu tenho visto o trabalhar do Senhor em várias áreas. Não só do casamento, mas no financeiro, na questão de emprego. Tantos milagres, tantas coisas impossíveis. E eu sei que o meu Deus vive. Ele reina. E ele não deixa nada, nada, nada pra depois. Ele faz no momento certo. Creia. Creia e você verá o seu milagre. Amém? Gente, tenham um ótimo fim de semana. Se arrumem, se ajeitem. Fiquem felizes. Porque nós temos que estar bem. Quando a gente tá bem, tudo fica bem. Amém? Um abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E na próxima semana, se Deus quiser, eu gravo mais áudios pra vocês. Que agora já voltei pra casa e tá menos corrido. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.